Olá meus queridos tudo bem vim trazer aqui um tutorial sobre a storex a criptomoeda baseada na blockchain da Zinfink está pagando praticamente 38 mil reais por node. Pô Diego, mas não vai ter que investir muito? É, acho que dá investimento no preço atual, você vai gastar uns 850 dólares, vai dar uns 4 pau e meio mais ou menos de reais, mas eles estão fazendo um node de recompensa, né? E aí quando você seta ele, você recebe todo mês os prêmios, né? As recompensas por estar mantendo a blockchain da storex ativa. E aí eu vou explicar pra vocês sobre esse projeto, como que funciona, caso alguém tenha interesse também em como tá fazendo passo a passo pra criar o seu node de storex e começar ali a receber as recompensas mensalmente, perfeito? Mas ao meu ver está sendo um belo do investimento para longo prazo. Claro, o preço vai variar, não é nada garantido, todo mundo sabe que quando você vai investir em algo, vai principalmente criar um node, um masternode, tem seus riscos e oscilações no mercado. Mas para longo prazo, como eu acredito muito, no nosso mercado de criptomoedas ele tende a crescer, tudo indica que está sendo um ótimo investimento, inclusive eu fiz meus nodes lá também e vou compartilhar com vocês, assim como compartilhei com o pessoal do plano VIP, onde eles já estão tudo com o node ativo lá. Gente, vamos lá então, vamos falar sobre o projeto. Galerinha, trata-se da storex. O que é a storex? Basicamente, é um projeto de compartilhamento de dados, né? Então, na verdade, é como se você conseguisse hospedar os seus arquivos como o Google Drive ou Dropbox, esse tipo de coisa, e você contrata o serviço da storex pra fazer o upload dos seus documentos, arquivos, o que for. Perfeito? Só que o interessante, que é o que é esse projeto? Utiliza-se os próprios nodes e a blockchain, enfim, da xdc, para armazenamento. Então, como que funciona, só para vocês entenderem. Então, o cliente vai lá na storex, vem aqui no site da storex, cria a conta, tudo direitinho, sobe o arquivo para a nuvem, esse arquivo é encriptado, e ao mesmo tempo que ele é encriptado, ele é cortado, quebrado em várias partes. E essas partes ficam alocadas dentro dos nodes da storex. E esses nodes, quem são os responsáveis? No caso, se você criar um node através do tutorial que eu vou apresentar para vocês aqui, você faria parte desse ecossistema e estaria contribuindo para manter o ecossistema funcionando. Para isso, vai precisar do quê? De uma VPS, que nada mais é do que uma máquina virtual, que fica ligado na nuvem e rodando todos os processos para você não ter que pegar um computador e deixar ele configurado, separado, só para fazer isso. Nesse caso, a gente contrata uma VPS e com essa VPS, você configura, acessa esse computador virtual, que fica ali em nuvem, e aí você dá os comandos, constrói o node, e esse node fica conectado diretamente dentro da blockchain da storex para fazer o compartilhamento dos arquivos, documentos, dados que os clientes sobem através do site da storex. Perfeito? Basicamente, é isso o projeto. Como eu falei, é um projeto novo, tem seus riscos. Vamos dar uma olhadinha. A storex foi lançada no mercado no início desse mês. Ela foi lançada a 25 centavos. Calma aí, deixa eu pegar aqui. 90 dias. Ela foi lançada a 36 centavos, caiu para em torno de 24, e aí começou a sua subida, perfeito? Outro detalhe. Eu queria esperar um pouco mais para trazer esse tutorial para vocês, porém, eu tive que antecipar esse tutorial. Por qual motivo? Simples. O sistema de node da storex, nesse momento, você precisa de mil storex, ou seja, mil tokens da storex, para criar um node. Só que eles já estão passando, eles já colocaram um cronograma de aumento. Então, tipo, a partir do dia 3 de agosto agora, a gente tem mais 4 dias praticamente, a partir do dia 3 de agosto, o mínimo para construir um node da storex será de 1.500. Aí depois passa para 1.000, 2.000, 2.500, 3.000, e assim por diante. Perfeito? Então, neste momento, está ótimo, porque o custo para você conseguir fazer isso está baixo. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Perfeito? Pois, dia 3 já vai aumentar. No momento, como eu passei para vocês, o token está saindo R$0,84, a gente aqui acabou fazendo na faixa de R$0,50, porque fizemos agora no início dessa semana, e nos últimos dias, com a procura, está subindo demais. Então, se você for comprar agora, seria gastar em torno de R$850 para comprar. Onde que se compra os tokens da storex? Neste momento, a única exchange, como foi recente, está na BitTrue. A partir de agora, dos próximos meses, eles vão dar sequência nesse projeto e vão começar a listagem em outras exchanges também. Deixa eu até abrir aqui da BitTrue para vocês verem. Olha, já está aqui. Então, no site da BitTrue, você consegue comprar os tokens da storex, perfeito? Link da BitTrue, você encontra dentro do próprio CoinMarketCap, tá? É bittrue.com. Eu vou colocar os links tudo aqui na descrição do vídeo. Todos os links que eu for apresentar para vocês, eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, perfeito? Então, basicamente, aqui você já conseguiria comprar os seus tokens da storex. Lembrando, é um token da storex que utiliza a rede da Zinfim, rede XDC. Então, só para vocês entenderem, para você utilizar a rede da Zinfim, você precisa de XDC, que é o token da Zinfim, o XDC, porque ele vai funcionar como se fosse a rede Ethereum ou a rede BSC. Para você navegar dentro da rede Ethereum, você precisa ter dentro da sua carteira XDC para conseguir transferir outros tokens. Na rede Ethereum, mesma coisa. Para você transferir Tether, por exemplo, você precisa ter Ethereum dentro da sua carteira. E na BSC, a mesma coisa. Você precisa ter Binance Coin para conseguir fazer transações de qualquer ativo, qualquer token dentro da rede BSC. A Zinfim é a mesma coisa. Ela tem uma blockchain própria, com smart contracts, que são uma blockchain privada, blockchain pública. É um projeto muito bacana. Nós temos tutorial sobre a rede Zinfim. Está no nosso canal aí para você procurar. Está certo? Neste momento. Então, o site é storex.tech. Vou colocar o site também aqui embaixo. Aí está os planos que eles oferecem agora. Como eu falei, o projeto está aí no início. Já está com 89 mil usuários do site, da plataforma. E já tem já storage providers. O que é isso? É o pessoal que criou o node. Então, já tem mais de mil nodes ativos dentro desse protocolo. E o staking já tem mais de 2.300.000 tokens em staking. Então, já está com bastante coisa em staking dentro da plataforma. Perfeito? E aí, o que você vai precisar para hospedar um node? Vamos lá. Vamos começar. Aqui dentro do próprio site, lá no final, você vai conseguir encontrar as instruções. Dentro das instruções, o que você precisa? A VPS tem que ser uma VPS de storage, ou seja, de armazenamento de dados. Vou mostrar para vocês uma que eu sei que está viável ainda, porque o que está acontecendo? Com o lance da StoreX, está tendo escassez de VPS. Tudo quanto é site que você vai procurar VPS para alugar, está tudo fora de estoque. Por quê? Porque a galera da StoreX está contratando tudo quanto é VPS para conseguir criar os nodes desse projeto. Então, o mínimo que a VPS precisa ter? Um processador, um tera de disco, de HD, um mínimo, 10 teras de bandwidth por mês, ou seja, de tráfego, de troca de informação, e 25 MPBS, que é megabytes por segundo de upload e download. Só isso. E neste momento, ainda está o quê? Mínimo para fazer o seu node de 1000 SRX, perfeito? E o máximo, 1 milhão. Então, basicamente, aqui mesmo, você, clicando aqui, você já vai abrir o GitHub, que vai dar as informações, e eu vou mostrar agora, daqui para frente, o passo a passo para isso. Pô, Diego, só uma coisinha. Você falou aí de 38 mil reais por ano? Sim, no valor atual do token. Por exemplo, esse daqui é um node que já é meu, que eu já ativei ele, está funcionando, já está rodando. Eu fiz um node com 1000 tokens, tá? E como que funciona o pagamento? 9 mil SRX por ano, tá? O que dá 750 tokens de recompensa por mês. Observe que já está aqui, há dois dias rodando, já estou com 49 tokens de recompensa, perfeito? E como que a gente consegue utilizar ele? A gente utiliza através do ZinPay, tá? ZinPay, que é um aplicativo com o Metamask, igualzinho o Metamask, só que é da rede ZinFim, ou seja, da blockchain da XDC. Mas é basicamente muito parecido aqui, um layout um pouco diferente, mas é muito parecido com a utilização da própria Metamask, tá? Eu vou mostrar para vocês também como fazer isso. Então, primeira coisa que você tem que fazer, se for querer, de fato, utilizar, né, contratar um node aí para ficar recebendo recompensas mensais. Primeira coisa, você precisa, então, ir no site do BitTru, comprar, no caso, 1000 SRX e comprar um pouquinho de XDC. Quando eu falo pouquinho, é pouco mesmo. Tipo, se você comprar 10... Comprar 100 XDC, sem ZinFim, cara, vai dar para você fazer uma porrada, tá? São centenas e centenas de transações, porque a rede ZinFim é muito insana, é muito barata. Tipo, uma transação dentro da rede ZinFim, você vai pagar, tipo, 0.000, tipo, 7 casas decimais, um centavo. É insano. É praticamente, é gratuito, né? Quase que gratuito, praticamente, tá? Assim, a taxa deles é muito baixa. Então, você vai precisar ter, comprar um pouquinho de ZinFim, recomendo aí uma 100 ZinFim, XDC, que também tem dentro do site da BitTru. XDC. Aí você compra a XDC. E vai precisar comprar o mínimo, até o dia 3, agora, de agosto, o mínimo de 1000 SRX. Perfeito? Feito isso, o que você vai fazer? Qual que é o segundo passo? Contratar uma VPS. O que seria a VPS? aqui no site do UltraVPS.e1. No momento, ainda tem disponível, não sei até quando que vai ficar disponível VPS, porque, como eu falei, a galera tá tudo comprando VPS pra contratar esse serviço. E aí você vem lá embaixo, ó, Storage Servers. Qual que é o server? Ou seja, o servidor que atende todos os requisitos. Neste momento, o que atende todos os requisitos é esse servidor. Storage 2000, tá custando 18 euros, tá? No momento. Ó, ele tem 2 terabytes de HD e 10 terabytes de transferência de dados, tá? De bandwidth. Esse daqui iria iria atender a criação do Node. Claro, você pode procurar em qualquer lugar desde que tenha esses pré-requisitos aí. Dentro do site do UltraVPS.eu você vai escolher aqui o local do servidor. Eu recomendo deixar como Alemanha, que é um bom servidor. Detalhe, precisa ser no mínimo um Ubuntu 18. Se tiver um Ubuntu 20, melhor ainda, tá? Que é Linux que vai rodar. Vai selecionar aqui, colocar seus dados pessoais, aceitar os termos e clicar Order Now. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma ordem de pagamento e vai ser encaminhado para o seu e-mail. Dá uma olhadinha na caixa de spam que pode cair lá direto na caixa de spam. Recebeu no e-mail, você vai fazer o pagamento, contratar. Após isso, você vai receber os dados, tá? Você vai receber os dados. Observa que aqui, ó, observa que aqui, aqui você consegue selecionar, escolher a senha. Para que que é essa senha que você vai criar aqui? É a senha de como você vai logar na VPS. Então, lembre-se, a senha que você colocar aqui, você vai utilizar ela para depois logar na VPS com o PUT. Perfeito? Pronto. Fez isso. Contratou o VPS, recebeu, fez o pagamento, recebeu os dados no seu e-mail. Ótimo. Agora, o que você vai precisar para acessar essa VPS? Você vai precisar do PUT. O link está aqui na descrição também do vídeo. Você entra no put.org com dois P's. Clica ali em cima. Clicando ali em cima, você vai escolher o tipo de instalação, no caso, no geral, geralmente o pessoal tem Windows, tá? Então, se o seu Windows é 64 bits, faz a instalação dele. Se é 32, faz aqui embaixo, que é essa daqui. Fez a instalação. Ótimo. Como que a gente agora configura essa VPS? Vamos lá? Agora começa a ficar legal. Lembrando, aqui dentro do site de hospede um nó, né? Se você clicar aqui em Setup Storage ou Farm Mod, ele já abre o GitHub. O que é esse GitHub? Ele dá a linha de código para você configurar a sua VPS, perfeito? Então, vamos fazer isso? Bora lá, então. Vamos abrir o PUT. O PUT é isso daqui, ó. Basicamente, o que é o PUT? O PUT, ele é um, como se fosse um, é um aplicativo que consegue conectar como se fosse quase um prompt, tá? Que conecta você com um servidor de fora. O que você vai precisar? Você vai receber no seu e-mail o IP da VPS que você contratou aqui no UltraVPS e você vai utilizar aquela senha que eu falei para você cadastrar. Aqui, eu já até deixei salvo, ó. E vou dar Load. Aqui, quais são as informações? Precisa estar conexão, o tipo de conexão SSH, porta 22, aqui fica IntelNet, esse daqui é o IP que a VPS te encaminhou no e-mail, tá? Você, aí, clica em Load, perfeito? Se você escrever aqui o tipo de... Você pode dar um nome para esse Node que você está criando e aí você clica em Save e ele já fica salvo aqui. Aí, vamos dar Load aqui. Só um momentinho. Ó. Login vai estar com User de Root, tá? R-O-O-T. A senha, você tem que lembrar, você tem que salvar que é a senha que você configurou ali na hora que você estava criando o seu VPS, tá? Na página lá que eu tinha te mostrado. Detalhe, sempre que você for copiar e colar, vamos supor que você vai copiar o endereço ou a senha ou o IP de qualquer outra coisa e vai querer passar aqui para o Put. você não utiliza o Ctrl-V para colar, você utiliza o botão direito do seu mouse. Então, você dá o comando de Ctrl-C e para colar você utiliza o botão direito do seu mouse, tá? O direito, não é mão esquerda, do direito. Aí, colou, dá Enter. Prontinho. Já está, você já conseguiu acessar a sua VPS, tá? Ou seja, já está conectado na sua VPS. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Agora, o próximo passo é fazer o seguinte, a gente vai fazer isso daqui, ó, nós vamos mandar um comando antes, antes de instalar a VPS, a gente vai dar um comando para atualizar o Linux que está instalado na sua máquina. Esse é o comando sudo apt update, sudo apt upgrade, tá? Esse comando, vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo, eu vou passar para vocês o passo a passo. Dá Enter, agora o que ele está fazendo? Ele está fazendo a conexão e está fazendo a atualização do Linux. O Linux que tinha ali estava defasado, então agora ele vai atualizar o sistema para o sistema mais atual em termos de upgrades que estavam disponíveis. Olha lá, depois dessa operação, beleza, vou colocar Yes para concluir a operação, coloquei Y ali. Está concluindo, concluindo. Enquanto está concluindo, gente, pô Diego, mas está pagando R$38.000 por ano? Sim, porque olha só, se ele paga R$9.000 por ano, isso vai dar o quê? Isso vai dar R$9.000 dividido por R$12.000 vai dar R$750 tokens por mês. Certo? Nesse momento o dólar está em torno de R$5 vezes R$5 dá R$3.750 no preço atual vezes R$12.000 meses vezes R$12 opa, calma aí, desculpa que eu fiz besteira aqui, R$750 dólares vezes, não, R$750 tokens vezes R$0.85 que é o preço atual vezes R$5 que é o valor do dólar dá R$3.187 por mês vezes R$12 R$3.187 R$8.250 ao ano. Pô Diego, mas vai cair toda essa grana certinho todo mês? Não, meu querido, você vai receber em SRX então todo mês eles vão depositar no seu node R$750 de prêmio por você estar mantendo o sistema deles funcionando, tá? O preço vai variar no início o preço está subindo bastante também por causa que a galera está comprando SRX e aí o preço tende a subir mas quando a galera começar a acumular bastante tende a cair o preço só que se o preço cair vamos lá que o preço caia está instalando aqui ainda está instalando aqui ainda a atualização então por mais que o preço caia vamos lá colocar aqui 750 vezes 0.85 centavos vezes 5 que é o valor do dólar 3.187 que o preço caia 90% ainda vai dar um retorno de R$318 por mês por mês por node R$318 por mês por node você vai gastar aqui em torno de uns R$60 de VPS menos R$60 dá R$258 por node investindo no momento R$800 que vai dar uns R$4.000 mais ou menos e você vai ter um retorno aí de R$258 por mês isso se o preço despencar 90% que é muita coisa pode acontecer? pode mas eu fiz meus cálculos baseando nisso e é por isso que eu contratei alguns nodes para a gente utilizar para utilizar é como investimento mesmo não estou pensando no curto prazo está instalando aqui agora o Linux aqui isso para fazer a atualização tá Diego eu preciso obrigatoriamente atualizar? se você quer deixar o sistema tudo com upgrade bonitinho sim caso contrário não os nodes que eu fiz os nodes que eu fiz eu acabei não atualizando então mas aqui eu estou mostrando passo a passo corretinho certinho que deveria ser feito eu não fiz a upgrade no meu sistema eu peguei e já configurei direto tá mas vamos lá então não quer não sabe inglês não sabe nada de sistema não conhece nada de de programação faço o seguinte contrata a VPS faça a conexão com o PUT o link também vai estar na descrição do vídeo aí a gente já vai para o próximo passo que é fazer a configuração do node perfeito? então voltando aqui aqui eu vi já tipo um cenário com uma queda de 90% ou seja caindo 90% o token está custando ali na faixa de 8 centavos ao invés de 85 ia custar 8 centavos ainda para mim seria lucrativo pô não seria uma baita de uma recompensa como com valor de 85 centavos tá mas ainda seria lucrativo perfeito? se você faz uns 10 nodes desse daria 2.500 reais por mês isso o preço do token cai para 8 centavos ao meu ver ainda acho um belo do investimento o retorno em cima disso é absurdo que mais outra coisa quando você vem aqui na parte do setup storage você vai abrir o github aqui o github são todas as informações que você precisa sobre esse node tá então ele vai passar informações que nesse momento o mínimo para fazer o staking é de mil srx como que a gente faz a configuração? a gente vai utilizar esse primeiro aqui que é o método 1 setup storex farm node bootstrap script a gente só vai copiar essa linha de comando e jogar lá no put e dar enter e depois a gente vai fazer o que? a segunda etapa que a gente eu vou te mostrar já agora enquanto tá fazendo o upgrade da máquina da vps você vai vir fazer o seguinte zinfim scan calma aí você pode entrar direto tá você vai entrar no explorer da zinfim o que que é o explorer? o explorer nada mais é do que um site que você consegue acessar a blockchain da zinfim que a storex é um contrato realizado dentro da zinfim então utiliza a blockchain da zinfim tá aqui dentro do do explorer da zinfim eu vou colocar o link também na descrição do vídeo você consegue ver as transações então se você quer consultar uma transação é tudo por aqui só pra você ter uma ideia aqui ó ah e aí pra você buscar direto o zinpay pra não ter problema que o que que acontece o que que é o zinpay é como se fosse o metamask é como você cria a conta também pra você acessar a blockchain da zinfim tá onde que ele está está aqui em cima aqui ó em tools você clica em zinpay dentro de zinpay ele vai abrir aqui já direto no chrome pra você detalhe precisa ser utilizado o zinpay no chrome e se você tiver metamask instalado no chrome não deixa o metamask ativo você tem que ir lá e selecionar para desabilitar o metamask se não vai dar conflito vai dar erro na operação perfeitinho instalou instalou qual que é o processo o processo vai ser o mesmo processo do metamask o que que você precisa fazer você vai ter que colocar você vai escolher uma senha após você escolher uma senha pra acessar o aplicativo você vai receber o aquelas doze palavras-chave você tem que selecionar lá pra você pegar as seeds né que são as as seed phrases que é o que as palavras-chave tipo doze palavras-chave pra você copiar assim você consegue recuperar essa carteira lembrando senha é pra salvar no computador não as palavras-chave são para salvar no computador não você tem que pegar anota no papel tudo que for senha gente jamais deixe salvo no computador salva no papel num livro que você gosta em qualquer lugar mas não deixa no computador porque senão depois você pode ser hackeado e perder tudo aí tá feito isso vai criar sua continha aqui tá criou a sua conta o que você precisa fazer agora se você já comprou lá na storex o srx e as enfim você vai fazer o seguinte as primeiro primeiro recomendo você mandar as enfim como que você manda as enfim aqui tá o número da carteira vou criar uma carteirinha nova com vocês aqui como que eu faço pra criar a carteira nova só clicar create account criou a carteira nova já está já está com o novo endereço você copia aqui vai direto lá no site da bitthroom no caso que é onde tem o token agora e envia o xdc que você comprou pra pagar as transações tá pra conseguir fazer as transações envia pra esse endereço aqui certo Diego e agora e o srx você vai mandar pra onde pra mesma carteira tá você manda pra mesma carteira que ela vai entrar aqui como token porém o token só vai aparecer pra você ele já vai estar dentro da sua carteira é a mesma carteira da xdc só que o token da srx você precisa colocar o que adicionar aqui você vai colocar o número do contrato srx e o decimal e onde que ele se encontra dentro do site da própria srx lá em cima tá aqui então copia o contrato coloca aqui no token contract address coloca srx que é a sigla decimais 18 da add prontinho já está configurada a galera galera vou simular aqui ó eu vou só enviar um pouquinho de xdc de uma outra carteira aqui ó então presta atenção ó eu criei uma nova um novo endereço aqui tá vou copiar o endereço observem isso copiar o endereço eu vou mandar um pouquinho de xdc tá pra aquela outra carteira que eu acabei de mandar duas xdc se liga na velocidade da rede enfim da rede xdc tcharam já tá aqui é insano a transferência é na hora eu amo demais esse projeto das enfim vou dar uma olhadinha aqui só pra vocês verem olha aqui a transação que foi feita já foi transferida a 19 segundos e já tem 11 já tem 11 confirmações no bloco é muita coisa gente é muito rápido tá e olha o custo isso que eu queria mostrar pra vocês olha o custo tá eu transferi 16 centavos sabe qual foi o custo pra transferir 16 centavos 0.000016 gente tipo assim ó com um centavo você vai conseguir fazer sei lá umas 100 200 umas mil operação é insano é insano a rede em fim de barata tá ô jesus tá tudo aqui finalizando a configuração então a rede em fim é muito barata então já mostrei pra vocês como que faz a transferência pro desempenho aqui tá vai mandar os tokens pra cá tem que mandar a srx porque a gente vai utilizar os mil srx pra criação do node nesse momento lembrando o mínimo pra criar um node srx no momento é mil só que dia 3 de agosto vai passar pra mil e quinhentos aí você vai precisar ter que comprar mais só tô aguardando finalizar aqui pra gente poder concluir esse vídeo aqui que é rapidinho depois ah outra coisa diego tem risco esse projeto sim tudo tem risco gente tá tudo tem risco não é garantia eu pra mim é um risco que eu assumo tô tranquilo com ele vou ter um custo mensal de 60 reais por node no pior do cenário se cair 90% eu ainda tô no lucro e detalhe eu ainda vou ter as srx que eu comprei mas eu estou pensando para longo prazo não é pra um mês eu tô pensando para longo prazo longo prazo são anos tá essa é a minha ideia certinho gente agora o que que eu faço sabe aquele link que eu tinha mostrado pra vocês aqui do github vamos copiar o que ó desce lá o link do github vamos copiar a primeira linha de comando que é qual essa daqui ó método 1 primeira linha de comando como que cola com o botão direito o que que ele já pediu please enter your xdc address ou seja o endereço xdc que você criou o endereço da store x ah é pra copiar esse endereço não você vai copiar o que sempre que você for fazer transações de um token dentro da rede enfim você utiliza o endereço da sua carteira xdc aí a gente copia cola com o botão direito só clicar com o botão direito e dá enter prontinho nós estamos criando agora o node vai levar um tempinho aí vai levar um tempinho aí já deve estar finalizando vamos dar uma olhada naquela transação que eu tinha feito lá ó vamos ver quantas confirmações tem agora 137 confirmações em 4 minutos mas o incrível da xdc é isso ó só pra você ter uma ideia isso daqui é em dólares olha o custo da transação em xdc 0.0004021xdc pra fazer uma transação ela é muito barato e por isso que o consórcio R3 Cord escolheu a xdc assim como diversos bancos e instituições financeiras estão escolhendo a xdc como blockchain que eles vão adotar para utilizar não sabe do que eu tô falando entre no nosso canal procure o nosso vídeo do review que nós fizemos da xdc agora desse ano nós temos dois review um que eu fiz quando eu iniciei meu investimento nela lá em 2018 e depois disso só lucro só em cima no preço atual ainda eu tô beirando acho que uns 4.000% de lucro mas ela vai buscar aí a própria xdc eu tô pensando eu tô eu tô com objetivo nela de 1 a 2 dólares se tudo der certo ainda esse ano fazendo a instalação aqui ainda do node prontinho node criado que mais que a gente precisa fazer agora a gente precisa fazer um outro comandinho aqui que é esse comando aqui lá no github opa aconteceu aqui aqui no github se a gente subir tem um comando aqui em cima que é de upgrade de 2 dias atrás a gente já vai atualizar esse node começar ele do 0 tudo certinho ou rigidinho tá e o comando é esse daqui deixa eu ver se vai dar certo isso daqui deixa eu dar o comando aqui prontinho já está atualizado e agora Diego que como que a gente vê mais informações quero saber se deu tudo certo esse daqui era o comando de upgrade tá vamos voltar aqui no github gente todos esses comandos eu vou colocar pra vocês na descrição do vídeo a gente vai pegar o comando de status pra gente verificar como que tá esse status é essa linha aqui no get status tá copia ela vem aqui no clica com o botão direito prontinho o node está configurado status running quer dizer o que funcionando restarts nenhum ou seja a máquina não tá reiniciando os peers já estão conectando e a ponte está conectada conclusão node criado com sucesso prontinho agora o que que a gente vai fazer Diego onde que a gente entra pra verificar o status desse node desse node a gente vai entrar aqui meus queridos ó o site é farmer.storexx né .i barra staking vou colocar o link na descrição do vídeo na sequência das coisas que nós fomos fazendo aqui tá e aí o que que a gente vê a gente vai vir aqui ó deixa eu só selecionar já tá a carteira o que que acontece o node está criado agora ele precisa fazer o que criar reputação tá vendo que aqui está dando como current reputação atual not a staker você não é um staker ainda e o farmer node status not a staker o que que acontece a gente acabou de criar o node o node tá dentro da da rede o que que vai acontecer agora em questão de algumas horas você vai ver que aqui vai mudar isso daqui vai começar a ficar com reputação 1 e depois ele passa pra 2 3 até chegar a 10 acima de 10 o farmer node status vai ficar como true por enquanto você não tá ainda validado a partir do reputação 10 que vai aparecer aqui o seu o seu node vai ficar como true verdinho e aí você já vai estar começando a receber a recompensa ou seja já está válido já está conectado na rede o seu node já vai fazer parte do armazenamento de informações que o projeto da storex necessita perfeito além disso o que você precisa fazer a partir do momento que aqui aparecer reputação 1 você já pode vir aqui e colocar vamos supor que você mandou mil você vai fazer um montante de mil tá agora que entra o negócio o seu node só vai estar validado após você deixar em stake mil tokens da SRX isso então vamos lá que isso daqui não é o depósito dos tokens ainda você vai aprovar a quantidade tá então clica aqui em approve abriu a telinha aqui dá o submit está validando a transação transação validada concluída já está com quatro confirmações eu não me canso e cada vez que eu olho enfim eu fico assim em êxito sabe por que você viu que para fazer transferência desenfim para desenfim foi uma taxa mais carinha olha essa daqui o quanto que cobrou de taxa para aprovar uma transação isso daqui foi aprovação de transação não foi uma transferência foi uma aprovação olha o valor de aprovação tá vendo esse valor de aprovação foi 0.0 quantidade de 0 900 isso não sei nem como que fala em centavos olha o quanto que gastou para aprovar uma transação de xdc 3 6 9 0 12 xdc sabe quanto que você gasta para conseguir fazer uma transação dentro da rede ethereum você vai gastar em torno de 5 a 15 dólares só para aprovar essa mesma transação com 15 dólares você faria acho que umas 100 mil transação aqui tá aprovação de transação e você teria gastou bastante ethereum para fazer isso daqui tá conseguindo comparar a diferença a rede bsc é barata é mas para você fazer uma transação na rede bsc você gasta em torno de 15 centavos olha o que deu em centavos aqui não tem como comparar gente isso daqui vai revolucionar o mundo e a galera não está abrindo o olho o tamanho e o potencial da xdc tem no mundo de criptomoedas ela já está com 1 bilhão de market cap e vai explodir vai buscar os seus 100 200 bilhões num curto espaço de tempo me escutem para depois não se arrepender não adianta falar que eu não avisei certinho pronto já está aqui olha aqui quantidade aprovada já pode deixar aqui aprovado Diego eu preciso agora aguardar ficar com reputação 10 para conseguir já fazer o staking não se você já tiver com as mil com as mil srx você só tem que esperar estar com reputação 1 porque aqui vai deixar de ser falso tá quando virar reputação 1 você já consegue fazer o staking que é o que? você vai alocar as mil unidades de srx que é o requisito mínimo para criar um node então na hora que criar reputação 1 você já consegue fazer o stake de mil srx e é isso meus queridos e aí aqui que você acompanha a rentabilidade quanto que você está recebendo ó quando você altera a carteira aqui ó ele já altera a carteira aqui também e já dá o valor de reputação tá vendo esse daqui foi o primeiro node que eu fiz foi acho que no domingo não no domingo não foi na segunda de manhã estou com 92 de reputação já recebi 74 tokens então aí em 4 dias 74.49 vezes .85 63 dólares eu recebi já vezes 5 306 reais porra acho que fiz o conto errado aqui 74.85 então 74.49 vezes .85 que é o valor do token agora dá 63 dólares vezes 5 reais 306 reais porra pagando pra caralho gente e como que ocorre os pagamentos todo dia você vai estar recebendo esse valor aqui você só vai só que tem um detalhe pô Diego eu posso já ir sacando por enquanto não por quê você pode sacar se você clicar aqui unstake ele vai sacar tudo e aí tá o problema porque se você tirar os 1050 tokens que eu coloquei aqui de stake mais os 74 de recompensa que eu ganhei eu vou deixar o node zerado e neste momento a partir do dia 3 vai pra 1500 tokens por node valor mínimo pra fazer stake o que vai acontecer com a gente eu vou ter que degastar mais pra conseguir criar um node novamente porque se eu tirar tudo o node fica inválido tá então tome cuidado com isso Diego mas eles não vão melhorar a plataforma sim meus queridos como eu falei acabou de subir faz 30 dias tá o sistema deles está ativo há 30 dias eu já estou pesquisando e aí eles tem site eles tem o servidor no discord aqui embaixo tem o discord recomendo você entrar no telegram deles entrar no discord deles que é onde eles tem uma comunidade específica pra tirar todas as dúvidas então meu caro entra no discord pra você tirar dúvida pesquise também eles tem o telegram deles também só que é só o canal eles tem o medium que é informações mas eu recomendo você utilizar o discord deles pra conseguir tirar suas dúvidas tá e aí eu lá dentro do discord deles tava verificando a galera já tava solicitando o que melhorias para o sistema atual e dentro dessas melhorias o que que nós temos eles vão colocar o seguinte colocar aqui a opção de você selecionar a quantidade de stake então vai ter um campo aqui ó se você clicar agora em stake un stake tirar o stake você vai tirar tudo e aí eles vão colocar agora um campo pra você selecionar o quanto que você quer retirar de stake aí vai ficar bacaninha porque daí que nem você vai lá quer retirar só 74 tokens você só seleciona 74 tokens e retira além disso além dos 9 mil srx por ano você tem uma recompensa de 6% de rentabilidade ao mês ao ano também tá então além dos 9 mil de recompensa o staking deles paga também 6% ao ano tá certo aqui foi um tutorial compartilhar com vocês o que que eu tô fazendo eu na minha visão é um risco aceitável precisa fazer um monte de node nem recomendo não faça isso não faça isso não faça isso tá mas tem interesse pesquisou acredita no projeto acha que pode ser um bom investimento vai fundo beleza cria ali 1, 2, 3 4 nodes ou um só tá ou aguarde um tempo pra depois você poder entrar ver o que que o projeto vai dar a gente nunca sabe e nesse mercado funciona assim quanto maior a recompensa maior o risco então você que tem que definir qual tipo de risco que você vai assumir ai Diego o que que você ganha com isso nada só tô compartilhando meu conhecimento com vocês tá belezinha todas as informações então estão na descrição do vídeo eu vou colocar o link da StoryX o link da CoinGecko o link tudo que a gente utilizou de informação o link vai estar na descrição do vídeo é só baixar de lá belezinha muito obrigado a todos espero que tenham gostado gente começa a ficar de olho no projeto da XDC ou seja nas enfim que é a XDC porque os caras tão com uma blockchain que não tem comparação com as outras eu não tô brincando vocês viram aqui a velocidade velocidade de transferência o custo de transferência e isso é de extrema importância para um mundo crescer a gente quer que todo o dinheiro ou seja que os criptomoedas saiam de 1.3 trilhões de dólares para 10 20 30 50 trilhões de dólares que é o futuro precisa ser o que? rápida e barata e as enfim conseguem atender isso e a galera falou teve cara aí que pegou e falou deu risada do projeto falou que é um projeto centralizador não sabe nem ler inglês tá falando o que? não sabe nem ler inglês ainda não consegue ler inglês e aí fala merda caga caga bosta pela boca porque o negócio é o seguinte as enfim não é centralizadora ela tem blockchain híbrida isso quer dizer o que? blockchain privada e pública quer dizer que é privada e é centralizadora? não quer dizer que as organizações que utilizarem a blockchain das enfim vão ter documentos e informações que são privadas ou seja pertencem somente ao sistema dessa empresa então eles deixam de modo privado transações informações que podem vir a público vai ser disponibilizado na blockchain pública isso não é ser centralizado enfim ela é tanto privada quanto pública beleza? e ela se conecta com as demais blockchains assim como Ethereum e as demais que estão sendo criadas então antes de falar merda pesquise um passo e vergonha tá certo gente? só pra deixar um detalhe o próprio BitBoy se a galera não sabe quem que é o BitBoy dá uma pesquisadinha no Google simplesmente é o maior youtuber de criptomoedas com mais de um milhão um milhão e meio de seguidores de criptomoedas é o cara mais famoso não que seja o melhor mas é o maior canal de criptomoedas e ele mesmo tava falando esses dias sobre as enfim que pode sim ser uma dor de cabeça para o Ray Paul então pesquisem e decidam o que é bom pra você ou não tá certo? muito obrigado a todos tenham um ótimo dia beijo valeu o que é bom o que é bom o que é bom Obrigado.